Fala galera, aqui é o Paulo Aragão do Cripto Fácil falando e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente não poderia deixar de vir aqui no YouTube conversar com vocês, que é o WhatsApp Pay, o meio de pagamento pelo WhatsApp o WhatsApp anunciou ao longo do mês de junho que estava liberando ele para ser um meio de pagamento aqui no Brasil foi proibido pelo Banco Central, pelo CAD, enfim, uma confusão danada se liga aí depois da vinheta que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso Então galera, antes da gente já até entrar nesse tema propriamente dito eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar seu comentário ativa o sininho de notificação, que sempre que a gente publicar um conteúdo você vai receber essa notificação e toda vez que você dá um like você ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas então você ajuda a gente a espalhar essa cultura das criptomoedas para cada vez mais pessoas aqui no YouTube Então, que nem eu já falei antes da vinheta sobre o tema do vídeo hoje a gente vai estar conversando sobre esse meio de pagamento do WhatsApp que a gente está chamando de WhatsApp Pay que foi algo que eles anunciaram na metade de junho de 2020, cerca do dia 15 de junho eles anunciaram que o Brasil seria um dos primeiros países a receber esse meio de pagamento que já estaria sendo liberado em breve, por sinal eles chegaram a liberar até imagens de como seria esse meio de pagamento o que possibilitaria que pessoas enviassem e recebessem dinheiro de forma simples, prática e rápida através do WhatsApp a pessoa deveria cadastrar um cartão de crédito tanto Master quanto Visa e de alguns determinados bancos que eram os bancos já acordados inicialmente e seria tudo muito simples com uma determinada taxa e é isso aí, já vai começar a valer em breve isso foi em uma semana cerca do dia 15 de junho nem uma semana depois no dia 23 de junho para ser mais preciso 23 de junho de 2020 o BACEN, que é o Banco Central Brasileiro proibiu o WhatsApp Pay na verdade essa proibição foi uma suspensão foi uma solicitação de uma suspensão imediata de atividades e parte da nota falava que o Banco Central determinou uma visa Mastercard que suspendam o início das atividades ou cessem imediatamente a utilização do aplicativo WhatsApp para iniciação de pagamentos e transferências parte da nota falava que o objetivo dessa suspensão era preservar um ambiente competitivo e essa parte da nota de preservar um ambiente competitivo gerou muita repercussão porque o objetivo era preservar a concorrência ou preservar alguns concorrentes desse mercado em específico porque é claro e notório que pode sim ter acontecido um lobby de outros bancos que não estavam envolvidos ainda nesse meio de pagamento no WhatsApp Pay para que isso acontecesse para que acontecesse essa suspensão e logo no mesmo dia o CAD que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica também se posicionou e ele também se posicionou contra a parceria ele abordou a parceria do WhatsApp com a Cielo e parte do documento do CAD falava assim com base em todos os postos faz-se necessária a adoção de medida cautelar para cessar efeitos dos anticompetitivos de prática investigada determinando a suspensão integral da operação no Brasil ficando vedada a implementação do acordo entre Facebook Cielo e a oferta da solução via WhatsApp ou seja mal começou o WhatsApp Pay aqui no Brasil e já tomou porrada regulatória de todos os lados isso que eu vou falar aqui agora é a minha opinião pessoal é claro que como toda democracia você pode pensar aquilo que você bem desejar faz parte de um ambiente saudável uma troca de ideias e esse é justamente o objetivo desse vídeo que é que a gente possa fazer essa troca de ideias eu quero ver a opinião de vocês eu quero que vocês comentem a opinião de vocês a minha primeira opinião é que o meio de pagamento do WhatsApp ele seria muito válido para promover uma bancarização de pessoas desbancarizadas seria um fator social muito grande hoje em dia grande parcela da população brasileira já tem um smartphone e grande parcela da população que tem um smartphone tem WhatsApp e utiliza o WhatsApp de forma bem forte com certeza a gente tem mais gente no Brasil com smartphone do que bancarizada então seria um ganho enorme a nível financeiro de inclusão financeira que o WhatsApp vingasse agora vamos continuar um pouquinho na linha do tempo uma semana depois dessa proibição pelo CAD da parceria entre a Cielo e o WhatsApp o CAD reconsiderou a decisão e deixou que a parceria acontecesse isso saiu dia primeiro de julho a autorização aconteceu cerca dessa data a parceria foi reconsiderada pelo CAD foi permitida porque diferente da decisão anterior vou ler aqui a decisão para você o acordo de análise diferentemente do ponto indeferido na decisão anterior não traduz um sistema fechado de pagamentos tendo a possibilidade de agregar outros agentes atuantes na cadeia de instrumentos de pagamento ou seja fora os bancos que já estavam naquele acordo com o WhatsApp Pay propriamente dito o Facebook que é a empresa que administra o WhatsApp no Brasil demonstrou que sim estava aberto a pegar outras pessoas outras empresas para funcionar como nesse arranjo nessa organização então o CAD já está autorizando o WhatsApp Pay só que no momento que esse vídeo está sendo gravado que é no início de julho de 2020 o WhatsApp Pay ainda não pode entrar em vigor por causa da proibição do Bacen voltando essa é a minha opinião pessoal eu achei a nota do Bacen extremamente infeliz falando que o objetivo era promover um ambiente competitivo eu achei algo realmente bem ruim assim porque isso não necessariamente corresponde à verdade porém também não é completamente infundada a necessidade de uma análise do Bacen em cima do WhatsApp Pay por quê? porque o WhatsApp vai funcionar como um meio de pagamento como um arranjo de pagamento isso é um ambiente regulado no Brasil e o WhatsApp aparentemente ele não buscou se regularizar se regular para poder entrar nesse mercado então é justo o Banco Central querer entender o que está acontecendo porém a nota na minha opinião foi extremamente infeliz falando que o objetivo era ajudar o ambiente competitivo para mim o objetivo era realmente ajudar algum concorrente e esse concorrente talvez seja o próprio Bacen esse concorrente talvez seja o Pix que é o novo meio de pagamento que o Banco Central brasileiro anunciou que vai ser o sucessor da TED do DOC vai ser uma transferência bancária instantânea então talvez a proteção que o Bacen esteja querendo fazer seja ao Pix e não ao mercado como um todo e esse debate sobre o WhatsApp Pay ele é muito importante inclusive para o Facebook por quê? porque ele vai voltar ao tema da Libra se você não lembra a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo uma série de matérias sobre Libra a Libra é a moeda do Facebook a moeda que é capitaneada é um consórcio que é capitaneado pelo Facebook e se fosse uma criptomoeda não teria como nenhum governo em específico falar você pode ou você não pode fazer isso o Facebook a gente sabe que ele tem tentado regularizar a Libra ao redor do mundo todo tanto é que até hoje ela não foi lançada muito por pressão regulatória de diversos bancos centrais do mundo todo mas esse caso do WhatsApp Pay é um exemplo claro de que se o Facebook quiser realmente virar um meio de pagamento talvez até em escala global ele vai precisar sim dar um jeito no projeto Libra ele vai precisar sim tocar esse projeto Libra e ele ir para frente então você viu até agora não deixe de deixar seu comentário não deixa de largar o seu like compartilha esse vídeo que nem eu falei eu quero saber a opinião de vocês então coloca a opinião aqui no comentário que eu vou ler e eu vou responder valeu galera até a próxima tchau